Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria Ele vai Vende todos os seus bens E compra aquele campo O reino dos céus É também Como um comprador que procura Pérolas preciosas Quando encontra Uma pérola de grande valor Ele vai Vende todos os seus bens E compra aquela pérola Palavra da nossa salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Amém Irmãos e irmãs Hoje A palavra nos coloca Diante de um grande desafio Descobrir O tesouro O tesouro da nossa vida A palavra já nos anunciava antes Onde está o vosso tesouro Aí estará Também o vosso coração Somos desafiados Somos desafiados justamente a isso A descobrir Qual o valor Que nós buscamos Com certeza O Evangelho de hoje Nos traz Jesus como O grande tesouro O reino dos céus Como um grande valor Mas será que nós já Descobrimos isso Será que nós já Encontramos esse tesouro Devemos nos perguntar Porque se Encontramos o tesouro Vai acontecer Na nossa vida Aquilo que A parábola de hoje Nos diz É importante Compreendermos A linguagem da parábola A linguagem da parábola Diz que O homem que Encontrou o tesouro Escondido no campo Ele vai Cheio de alegria Vende todos os seus bens E compra aquele campo Assim como O comprador De pérolas preciosas Ele vai Vende tudo o que tem Para adquirir Aquela pérola preciosa E é importante Entendermos este Vai e vem De todos os seus bens Primeiro temos Que ter claro Os bens materiais Nunca irão Comprar O reino dos céus Nós não podemos Comprar o reino dos céus Com nossos bens materiais A grande questão aqui É descobrirmos O tesouro E a partir do momento Que descobrirmos O tesouro A pérola preciosa Tomarmos consciência Do valor do reino Nós Vamos Priorizar Aquilo que nos dará A vida eterna Aquilo que Fará com que Façamos a experiência Da graça Aquilo que Mergulhemos Na salvação Jesus Essa é a grande Questão Será que nós Já descobrimos Que Jesus É o nosso Grande tesouro E se Descobrirmos Isso Nós De fato Vamos Priorizar Aquilo que É Do Senhor Vamos Priorizar Os valores Do reino E vamos Testemunhar Esses valores O homem Vai Vende Todos os Seus bens E compra Aquele campo Porque ele Sabe que ali Tem um tesouro Escondido Será que nós Sabemos Que na Eucaristia Na santa missa Tem o tesouro Escondido Nós por Muitas vezes Temos Tantas Dificuldades Em participar Da santa missa É só um Exemplo Aqui Por Muitas vezes O mundo Nos consome Nós temos Tempo Para tudo Mas não Temos tempo Para santa missa É porque ainda Não descobrimos O tesouro Nos iludimos Por Muitas vezes Temos a nossa Participação Na santa missa Como Uma Obrigação O Mandamento Da igreja Manda Que eu Vá A missa E eu Vou A missa Mas não Descobri Ainda Que na missa Tem um Grande tesouro Porque se eu Tivesse Descoberto Seria A prioridade Da minha Vida Essa é a Grande Questão Do evangelho De hoje Não é Sair por Aí Vendendo Os seus Bens Materiais Porque com Eles você Não vai Comprar O reino Mas é Descobrir O grande Tesouro Que é Jesus O grande Valor Que é O reino De Deus E priorizar Isso na Nossa vida Priorizar Diante do Mundo Que Nos oferece Tantos Caminhos Priorizar Priorizar Inclusive Diante Dos bens Quando Por muitas Vezes Nós Trabalhamos De domingo A domingo Não tendo Tempo Para Jesus Não tendo Tempo Para a Eucaristia Porque Priorizamos Os bens Materiais Porque Queremos Garantir O futuro E garantindo O futuro Desta Forma Nós podemos Perder O reino Dos céus Porque Não compramos O campo Onde tem O tesouro Que é o reino A santa Que celebramos Hoje Compreendeu Muito bem Isso Santa Rosa De Lima A décima Filha De treze Filhos Que viveu Na sua Condição De pobreza Que viveu A graça De ter Descoberto Jesus Como seu Grande tesouro Ela não Entrou Em nenhuma Congregação Ela fazia Parte Da ordem Terceira Dos dominicanos Mas viveu A experiência De encontrar O tesouro Na sua Própria Casa Junto A sua Família Somos Chamados A viver Isso Cada um Dentro Da sua Vocação Cada um Dentro Da opção De vida Que fez Descobrir Jesus Como seu Grande tesouro E no cotidiano Da sua vida Testemunhar Isso Que de fato O reino Tem um valor Jesus É o valor Maior Da nossa vida E da nossa Caminhada Que Deus Nos conceda Esta graça Música 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 Música